Você tem algum apelido? Com certeza sim né? Mas nesse vídeo a gente vai estar falando de alguns apelidos de alguns carros e tem alguns bem engraçados pessoal e a gente vai estar falando também o porquê desses apelidos Então fica com a gente até o final Vamos começar esse vídeo com um clássico pós-guerra, ele é um popular europeu que veio para o Brasil Eu estou falando do Fiat 500 Ele tinha apenas 3 metros e 21 centímetros de comprimento e por esse tamanhozinho ele ficou conhecido como pulga porque muitos falavam que ele parecia um inseto perto de outros carros A Volkswagen Kombi também não deixou de ganhar apelidos O nome Kombi que quer dizer veículo combinado ou veículo multiuso foi o primeiro carro da Volkswagen fabricado aqui no país e continuou recebendo melhorias até 2013, último ano de produção em todo o mundo As primeiras Kombis eram conhecidas como Pão Puma ou por causa do seu formato e na versão com pintura de dois tons era Kombi Saia e Blusa, apelidos bem legais Esse outro carro ele também é bem antigo mas provavelmente você já deve ter ouvido falar dele que é o Volkswagen 1600, o famoso Zé do Caixão Como a Volkswagen colocou apenas 1600, popularmente ele ficou conhecido como Zé do Caixão Aproveitando o sucesso do personagem José Mojica Marins Ele é um sedã de 4 portas, quadradinho e com alças parecendo um caixão E é um clássico muito lindo Esse outro apelido é de um ator bem famoso e que a mulherada gosta bastante Os modelos Toyota Corolla de 2003 a 2008 foi batizado como Corolla Brad Pitt Mas por que? A explicação é bem simples O ator foi o garoto propaganda do sedã na década passada Os dois apareceram juntos em alguns comerciais da montadora E por isso o carro é conhecido até hoje como Toyota Corolla Brad Pitt Outro clássico que ganhou apelido foi o Cadillac, muito chamado de rabo de peixe Esse carro ele fez muito sucesso na década de 50 E esse apelido se dava muito por conta da sua traseira bem longa E que tinha uma curvatura que lembra muito o desenho de um rabo de peixe Outro apelido bem interessante é o Cachacinho Sabem por que e qual o carro é? Há 42 anos atrás, em 5 de julho de 1979 Era apresentado o Cachacinho Como ficou conhecido o Fiat 147 Alco Seu apelido era por causa do cheiro forte de álcool que ele soltava no seu interior Ele foi o primeiro veículo do mundo feito em larga escala Com um motor movido exclusivamente por etanol O Monza é um carro muito conhecido e muito amado pelos brasileiros E no ano de 1991 ele ganhava sua nova versão com uma reestilização E a sua parte da frente parecia muito com o temido tubarão E justamente por isso, até hoje, ele ainda é conhecido como Monza Tubarão A S10 já tem 26 anos de história desde o seu lançamento aqui no Brasil E no ano de 2000 a Chevrolet lançou o que a montadora chama de sua terceira geração Que foi apelidada de Pitbull Por conta da raça canina que usaram para protagonizar o comercial do veículo na TV Um dos carros mais vendidos da história não poderia ficar de fora dessa lista Eu estou falando do Volkswagen Fusca Ele foi o primeiro carro a ultrapassar a barreira dos 20 milhões de unidades Ao longo dos anos ele recebeu muitos apelidos Mas o mais marcante e engraçado, sem dúvidas, foi o Kornowagen Ele era chamado assim porque a montadora colocou teto solar em um carro popular Aí o brasileiro não perdoou Falavam que o dono precisava dessa abertura no teto para acomodar os chifres Mas e aí, você já foi dono de um Fusca? O que você acha disso? Deixe um comentário aqui abaixo Embora atualmente tenha sido superado por rivais O Volkswagen Gol continua sendo muito querido pela população brasileira E uma das gerações de maior destaque da gama da Volkswagen É justamente apelidado como Gol Wall Que na verdade é a segunda geração da linha O modelo surgiu no ano de 1994 E recebeu este apelido devido ao visual marcado pelas formas arredondadas Já o Gol G1, ou Gol Quadrado, era mais quadradão Você já foi um Kornowagen? Ou um Cachacinha? Com certeza sim, né? Não, brincadeiras à parte, pessoal O que vocês acharam desses apelidos? Se vocês gostaram desses apelidos, não esqueçam de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Compartilha com seus amigos também no WhatsApp, Facebook, Instagram Em todo lugar E a gente se encontra em um próximo vídeo E aí